A grande maioria começa como um garoto curioso e apaixonado por algo que não consegue explicar. De forma altruísta, é um guerreiro nato. Com gosto e requinte encontrado somente nos grandes de nossa história. E mesmo que sua memória lhe fale no âmbito pessoal, consegue lembrar com precisão datas, situações, capas de disco, rótulos e nomes. Marcas de equipamento, assim como suas peculiaridades. Se lembram de praticamente tudo que envolva bandas, grupos, cantores e cantoras. Assim como os acontecimentos relacionados às músicas executadas, noite após noite, ano após ano. Sacrificando sua saúde, sanidade, assim como datas e pessoas especiais às vezes. E quase sempre, não é visto e compreendido com bons olhos. Pois poucos são os que sabem a dedicação e entrega envolvidas no seu trabalho. Que vão aos confins da sua alma, da sua vida. Um dom. Um dom natural. Talentoso maestro eletrônico que rege sinfonias de toda ordem com uma ótica peculiar e única sobre a arte. Ajudando seres humanos ditos, entre aspas, normais, a saírem de seu cotidiano, nem que sejam por algumas horas. Importante criador de novos conceitos e ritmos que fazem a sorte de muitos artistas que, sem ele, não seriam ninguém. Crítico, analítico e desprendido. Esse profissional aos poucos ganha seu devido valor. Seja dentro de uma cabine ou estúdio, ou até em uma emissora de rádio ou TV. Assim como também nas artes, tais como o cinema. E é por isso que dedico a todos meus colegas profissionais DJs do Brasil, ou melhor, do mundo inteiro. Um excelente dia do DJ. Que continuem semeando amor no que acreditam. E revigorando essa dedicação na sua entrega praticamente diária, há algo que beira o imaginável. O impossível. O invisível. Parabéns, DJ. Você merece.